Oi oi para as duas as duas oi 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 para as duas e pandinhas tudo bem gente eu tô aqui para fazer um tour pela minha casa meninas gente eu só vou fazer um turno pela minha vizinha quando nesse vídeo bater 10 likes em ter 10 likes eu likezinhos né 10 likes uns e eu irei trazer para vocês um negócio, né? 10 likezinhos, gente. Por favor, eu tô pedindo, por favor. 10 likezinhos. Vamos começar pelo andar de barreta. Eu já disse pra vocês que... Eu vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler aqui, ó. Olha, tem um andar de cima. Olha, gente. Aqui é a minha mini cozinha. Aqui, ó. Aqui é um bolo que eu comprei no mercadinho que tem que afetar assim, o mercadinho anelho. Eita, pra ele. Aqui. Uma calma, né? Calma. Calma é uma lareira. Na verdade, hoje tá pronto. Esqueci o nome de trato aqui. Então, ó. Eu fiquei com medo de pôr fogo na minha casa. Tipo, se eu... Eu podia queimar minha casa. Imagina, Lava. Eu pude, mas não queimou. Mas eu tenho... O mesmo jeito pra garantir eu pude isso daqui, ó. Finge que é um fogo, né? Aqui, ó. Aqui é onde é que fica os meus cachorrinhos. Aqui é o Toby. Aqui é o Toby. O Ted. E o Todd. Ou que seja tudo com o T. Entendeu? Eu tinha gravado o vídeo, só que aqui, né? Só que... Olha isso. A primeira vez o Michael me ligou pra cima do rosto. Aí, a segunda Isabelle desce pra brincar. A terceira vez eu consegui gravar tudo, mas o problema é que ficou uma merda pra poder depois expostar... Expostar o vídeo. Então... Ele não baixou o vídeo. Tô tentando baixar três vezes, mas não tá conseguindo. E eu pus em alto ainda. Então... Eu preferi gravar assim mesmo. Bom, né, ó. Aqui é o Toby, Ted e o Todd. Tá? Decora. Toby, Ted e Todd. Às vezes eu erro, tá? Aqui é a sala de história, minha mini sala de história. Eu não achei que eu precisava... Tica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um tapete aqui. Ah, sei lá, pelo menos, qual foi o tapete que eu ponho. Então, pelo menos, não sei, né? Aquela que tá... Lá lá daqui, pera. Eu vou pôr... Eu não vou achar com uma junta. Deve ficar legal. Não! Ai, gente! É um sufoco. Eu fui um sufoco pra mim conseguir pôr aquele negócio ali, cara. Pronto. Ficou legal, né? Olha aí, que lindo. Tá fazendo um negócio aqui. Eita, pera. Tá. Pronto. Tem mais roxo do... Tem mais rosa do que roxo, que se parece. Pronto. Nem tem mais, nem tem menos. Pronto. Aqui. Opa, eu... Arruma aquela merra, rapazinha. Ah, eu gosto tanto daquele quadrozinho da aranha, gente. Vocês não têm ideia. Aí, aqui, sim. Aqui, ó, na verdade... Ah, não. Falando aqui em cima. Spoiler. Aqui embaixo, na verdade... É muito... Não é que eu sou a linha de game, só que... Então... Eu tô... Eu tô... Vou perguntar pra vocês, gente. Aqui... Vocês falam pra mim fazer alguma coisa, tá bom? Aqui, nesse canto. Nesse canto, vocês podem falar pra mim fazer alguma coisa. E nesse canto, só que no andar de cima, tipo... Não tem esse... Esse... Treco aqui, só que no andar de baixo. Esse espação... Pera, eu vou explicar de uma forma mais simples. Ó. Não tem esse espação daqui? Aí, você fala... Aham, tem esse espação daqui. Tem esse espação daqui de cima, porque a minha casa tem dois andares. Então, nessa espação e no espação lá de cima, vocês podem me explicar e ou falar um cômodo. Tipo, eu quero que você faça uma sala de jogos e uma segunda... Sala de estar, tá? Aqui é uma varanda. Tá do celular. Só puxando com a luz do dia, não da noite. Aqui é meu banheiro. Meu mini banheiro. Meu mini banheiro. Tá bom. Ó, aqui é essa roupinha que eu fiz. Gente, se vocês querem que eu ensine pra vocês como é que faz esse tipo de roupa, comentem aqui embaixo nos comentários. E, gente, muita gente tenta fazer, mas não consegue. e dizem que fazem uma arquibancada de caldeirão. Eu mesmo... Talvez... Talvez não... Minha privada, né? Minha banheira. Que eu fiquei com preguiça dentro do chuveiro. E aqui é a minha pia pra eu escovar o dente. Tudo bem que aqui eu não tenho escova de dente, mas eu vou escovar o dente. Pra eu escovar o meu dente, lavar meu rosto, lavar minhas... E etc. Aqui, ó. Gente, eu tô escovando o dente, ó, gente. Viu? Consegui. E aqui, ó. É meu quarto. Ah, esse maniquinho, gente. Eu sempre tiro. Mas ele tinha uma roupinha. Eu tenho uma roupinha. Tá? Ele tem roupinha, gente. Só que eu tirei. Eu sempre faço na minha vida. Mas o maniquinho sempre sai daqui. Tudo bem. Aqui é meu quarto. Tem cartuzinhos aqui, ó. Tuf, tuf. E o caminhão. Aqui, ó. O espaçom lá embaixo, que eu disse que era daqui de cima, era esse. Aqui é o quarto do Michael. Foi feito com muito carinho. Ele é simples, mas foi feito com muito carinho. Esse daqui é um de vermelho. de tudo. Então, comeu salmão, sabe? A caminha do Michael. Muito simples. Mas eu gostei. E foi isso, gente. Eu tô pela minha casinha, minha microcredo. Eu tô por aqui. Tchau. Tchau.